Música Está sendo apresentado aqui no plantão central esses dois abençoados, filho de Deus. A situação dele é o seguinte, o comerciante pediu para ele vigiar. E aí você já sabe, onde é que já se viu raposa vigiar a galinha, minha gente? A raposa trabalhou ontem no final de semana e quando deu hoje a raposa foi lá, a fatura lá. E essa situação aí, filho de Deus, procede essa informação? Não procede não, Marinho. Oi? Foi eu não, senhor. Está em casa. O Marinho, né? O Marinho, é. Está em casa, está em casa, senhor. Como foi esse negócio? Estão dizendo que tu pegou o quê? Despeitando laranjada, senhor. Levantando um falso contratilogo, hein? Porra, ainda me quebraram aí. Estava trabalhando de quê lá? Eu sou de bico, senhor. Ah, de bico, né? E ele aí, tu conhece? Rapaz, eu sou de vista mesmo. É teu amigo? Esse aí eu conheço de vista ele. Oh, rapaz, a gente deu essa laranjada. A laranjada parece que não está muito boa, não, né? Tem algum apelido, Gerlano? Não, não. Tu mora ali na área da rodoviária, né? É. Dizendo que tu furtou o quê, Gerlano? Dizendo que eu ia furtar o leite. Diabo que eu ia furtar o leite. Nem bebeu leite esses dias, hein? Estou de lá em casa, tem leite, tem café e tudo, rapaz. Vou fazer isso aí, tu é doido. Ah, tu era o vigia lá, Gerlano? Não, não era aí, ó. Tu trabalhava de quê? Hã? Tu trabalhava de quê? Trabalhava de bico, ajudando empreendedor, guacheiro, não tem? E essa camisa está suja só de trabalhar, né? Não, me dá para não ser um laço, ó. Hum... E agora, Gerlano? Como é que fica a tua situação? Deu, eterno, no amor de Deus, não fui eu, cara. Ô, rapaz, não bateu logo o Deus, não foi tu não, né? Não, eterno, no amor de Deus, cara. Tá limpo, né? Eu tô limpo, cara. Parece que tuas mãos hoje, né? Hã? Eu gosto de tomar uma dozinha, cara. Upa, foi teu só limão. Não foi eu, não, cara. Então não foi tu, não, né? Foi, não. Tá pegando essa laranjada. Deus é maior, cara. Essa laranja tá doce ou tá amarga? Na pá, pra mim, tá doce. Tá doce? Tá, que Deus vai me tirar disso, tá doido. Eu não tô devendo, cara. Tá aí, ele tava aí numa fábrica de bolo. Esse filho de Deus aí, tava juntamente com esse senhor aqui também. O Gerlano, juntamente com esse outro aqui. Vamos, daqui a pouquinho, conversar com ele, pra ver o que ele tem a falar a respeito aí da sua condução. O que você tem a falar a respeito aí da sua condução? Procede essa informação que você tava vigiando lá? Vocês praticaram furto aí de bolos, foi isso? Eu não roubo nada. De leite? Não roubei nada. E por que esse leite? Tá levantando falso contra você, então? Você dá onde? Você já foi detido alguma vez? Você mora onde? Como é o seu nome? O Gerlano disse que foi tu, Alá. Eu trabalho pra ele aí, ó. Tá falando que foi tu. E aí? Você botou nessa mochila, foi? Não fui eu. Por que ele tá falando que foi você? Você mora onde? Meu irmão é o Oral, por favor. Você mora onde? Você tava vindo da academia, era isso? Ele não quis falar o certo, é que eles praticaram furto aí, ó, de leite. Mais um BO sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal, a respeito aí desse furto, desses leites, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pacotes de leite. É dois moradores de rua que a vítima pediu pra eles limpar o terreno ontem deles, terreno lá da fábrica de bolo dele. E hoje os indivíduos foram furtar. E no caso eles furtaram sete, ou seja, um fardo de leite, que foi recuperado só os sete pacotes. Eles furtaram um fardo de leite e sete baldes de margarina. É, segundo o comerciante, ele falou que o prejuízo é em torno de R$ 1.500. O que o conduzido chegou a falar pra essa guarnição, Sargento? Como sempre, ele negou, né? Tá negando, mas aí o... A vítima, o dono do comércio, encontrou os sete pacotes de leite num comércio que foi comprado. E a comerciante falou que foi e eles se venderam. Foi encontrado lá no local que eles ficam... Que eles ficam dormindo, ali em frente à antiga Sincol. Que eles dormem lá, que são moradores de rua, eles fazem uma cabana e ficam dormindo por lá. Aí nós chegamos, encontramos eles já lá, tudo deitados. A gente até botar a raposa pra vigiar a galinha, né? É aquilo, né? Botar esses moradores de rua, que tem muitos que... Que sabem como é que é pra vigiar o comércio. No outro dia eles vão lá forçar, já sabem todos os meios. O procedimento agora fica por conta da autoridade competente, ou seja, o delegado.